Começando Que peça que o elefante colocou? Vermelho, azul ou roxo? Roxo? Alô, vermelho Aham, esse nem você não falou Qual joguinho mais que tem? O pai dele chegou O Zé vai falar Canta uma musiquinha pra nós A gente vai cantar uma musiquinha super legal Canta então Peraí, a gente tá cantando No rancho Ah, não sei Dá uma ideia de musiquinha A moretinha tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Penal de pau Olho de vidro e nariz Fica pau, pau, pau Foi pra lá no hospital Tchau, tchau Legal Pau, pão Pau, man Yeah Pau, pah Pau, pão Pau, pah